Pessoal, vamos falar sobre a sabatina do André Mendonça, que aconteceu ontem, ele foi aprovado, vai tomar posse no STF. Vamos entender as implicações disso daí. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, muita gente mesmo, não tem como eu falar o nome de todo mundo. Vou falar alguns nomes aqui. Parasita Estadista Libertário, Elvis Defensor do Livre Mercado, Se Tudo Der Certo Estamos Ferrados, Atropelo Comunistas Com Minha Variante, Lampião Libertário, Parasita Cagador de Regras, Sinistro do STF, Trocadilho de Baixo Calão, Futuro Farmacêutico do Ancapistão, Comedor de Casadas do Ancapistão e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa sabatina já era aguardada há um tempão. Houve adiamentos e mais adiamentos disso daí. E o Alcolumbre, de propósito, sentou em cima do poder que ele tinha de decisão de marcar essa sabatina querendo favores políticos. Parece que ele queria indicar não sei quem lá no CAD, queria não sei mais o que, queria emenda de orçamento, esse tipo de coisa. Enfim, não ganhou muita coisa e agora ele se colocou num problema muito sério, né? Porque, veja, agora o André Mendonça é um ministro do Supremo. Ainda não é, né? Ou seja, ele foi aprovado pelo Senado, agora tem que ser marcada a cerimônia de posse dele no STF, mas agora é só questão de burocracia. O presidente do STF, o Fux, já falou que vai marcar ainda este ano a posse dele como ministro do Supremo, então, pra todos os efeitos, ele já é ministro do Supremo. E agora você vê por que é um problema isso que o Alcolumbre fez, né? Porque o Alcolumbre, primeiro, ele se indispôs demais com o pessoal evangélico e ele comprou uma briga com o André Mendonça, né? Eu não creio que o André Mendonça vá tomar nenhuma medida retaliatória ao Alcolumbre num primeiro momento, até porque ficaria muito na cara esse tipo de coisa. Então não deve acontecer nada num primeiro momento, mas pode ter certeza, ainda tem muito tempo pela frente, não vai faltar oportunidade. Pode ter certeza que em algum momento o Alcolumbre vai pagar pelo que ele fez com esse atraso absolutamente sem motivo algum pra aprovação do André Mendonça, né? E, bom, como vocês podem ver, circulava a ideia de que o Alcolumbre botou em votação a indicação dele porque tinha os votos pra reprovar essa indicação. E a gente já tinha comentado aqui que isso era muito pouco provável, eu tinha falado, inclusive, lá no Diário da Quarentena, que não, a chance disso acontecer de reprovarem uma indicação é muito pequena. Aí, realmente, o placar não foi tão elástico quanto as outras vezes, geralmente é um placar muito maior do que esse, 47 a 32 foi o placar que foi aprovado ele. Se você olhar aqui os outros placares, 55 a 10, 55 a 13, 52, ou seja, foi tipicamente os placares são bem mais amplos do que esse, mas o fato é que isso não faz muita diferença. Fez 41 votos, meu amigo, já era, um abraço, já tá aprovado e coisa e tal. Chega a ser engraçado a lacração aqui da companheira Cantanhede aqui do Globo, né? Placar foi apertado, Mendonça chega fraco ao STF. Como assim chega fraco ao STF? O voto dele vale o mesmo que todos os outros lá no STF, não tem ninguém. Chega fraco ao STF. Se fosse político, né? Se bem que, bom, o STF ultimamente tá mais político do que tudo, mas o fato é que o voto ali, meu amigo, vale a mesma coisa que os outros, acabou. Agora, o cargo do STF é um cargo que é quase vitalício, né? A pessoa, se ela não renunciar, ela vai ficar no cargo até 75 anos de idade, não tem isso de ministro fraco. O voto dele vale o mesmo que os outros, porra, não tem diferença nenhuma, né? Mas sabe como é que é, né? Lacração é lacração, o pessoal deve tá chateadinho, o pessoal da esquerda. Estavam achando que iam reprovar o André Mendonça. Eu falei pra vocês, achava muito pouco provável que isso acontecesse. Agora, assim, poderia acontecer? Poderia, né? Pro Bolsonaro não fazia nem diferença. Se reprovassem ele, não teria problema nenhum. Ele indicaria outro, não tinha dificuldade nenhuma. Agora, aqui o pessoal da esquerda tava torcendo pra reprovarem ele e tava. Você viu várias notícias aí nos dias anteriores falando assim, não, que Bolsonaro abandonou André Mendonça, que Bolsonaro não tá apoiando André Mendonça, não sei o que ela... O que que tava querendo dizer com isso? Que os senadores poderiam votar contra o André Mendonça. Tava fazendo todo esse esforço pra tirar ele, pra reprovar o nome dele, mas não teve chance, não. Não foi dessa vez ainda que o Senado recusou o nome pro STF. Nunca aconteceu na história... Aliás, aconteceu uma vez na história do Brasil. Logo no início da República, lá com Floriano Peixoto, quando ele indicou o Barata Ribeiro, na época, quando você indicava um ministro do Supremo, ele já tomava posse imediatamente e depois ele era referendado pelo Senado. Então, o Barata Ribeiro, ele chegou a tomar posse, foi o único ministro do STF que não era advogado, ele era médico legista. Então, ele entrou no STF, na época era assim, né? O presidente indicava, ele já tomava posse. E aí, depois, o Senado tinha que confirmar o nome, né? E daí, quando teve a votação no Senado, o Senado votou contra. Ou seja, foi a única situação em toda a história da República Brasileira em que isso aconteceu. E por que isso? Lógico, pelo lobby dos advogados. Os advogados não iriam admitir uma pessoa que não é advogada, sendo membro do Supremo Tribunal Federal. Eles temiam que isso pudesse gerar um precedente, porque, veja, a Constituição daquela época, né? E até hoje a Constituição brasileira fala isso, que para ser membro do Supremo Tribunal Federal tem que ter notório saber jurídico. Não diz que tem que ser advogado ou coisa do gênero, que tem que ter feito curso de direito, nada disso. Então, notório saber jurídico é notório saber jurídico. Não quer dizer ser advogado. Se fosse para ser advogado, estaria escrito na Constituição que tem que ser advogado, né? Mas, como vocês podem ver, o lobby dos advogados fez um serviço bem feito, tirou o Barata Ribeiro na época. Mas, lembra, ele chegou a ser membro do Supremo na época, quando o presidente indicava, ele era empossado imediatamente, depois o Senado votava a indicação dele. Então, na época, ele chegou a ser, durante alguns meses, membro do Supremo. Ele foi o único membro do Supremo que não era advogado em toda a história do Brasil. Barata Ribeiro. É isso aí. Hoje em dia tem uma rua em Copacabana em homenagem a ele. Sinceramente, não sei por que ele chegou a ser essa posição, mas é essa história, né? Mas, enfim. O importante aqui do André Mendonça, então, não deixou de ser uma vitória para o governo. Era uma indicação importante do governo, principalmente uma indicação ideológica, a questão dos evangélicos e coisa e tal. É um ponto do governo Bolsonaro, em termos, por exemplo, de questão de aborto, né? Certamente, bota-se um voto ali que vai ser contrário a esse tipo de pauta. É uma coisa que realmente faz alguma diferença lá na composição do Supremo. A gente sabe que o Supremo está extremamente politizado. É mais uma indicação contra o pessoal da esquerda no Supremo, mas não tenham ilusões. O Supremo ainda é majoritariamente de esquerda, ainda vai continuar atuando, até sair esse núcleo duro ali do Fux, do Barroso, do Alexandre de Moraes e coisa e tal. Ainda vai levar um bocado de tempo. Bolsonaro deve indicar ainda mais dois ministros no próximo mandato dele. Então, vai estar quatro ministros contra sete. Ainda é uma maioria folgada para a oposição, para a esquerda no Brasil. Mas, com o próximo mandato do Bolsonaro, já começa a mudar a coisa. Quatro ministros já começam a fazer peso. Por enquanto, só dois. Não vai fazer diferença nenhuma no longo prazo, né? E, na verdade, para realmente ter uma virada no STF, em direção ao conservadorismo, o pessoal do Bolsonaro tem que começar a planejar o que vai ser depois da fase Bolsonaro, porque em 2022 o Bolsonaro deve se reeleger, mas em 2026 é uma grande incógnita. O que virá depois disso? Vamos ver como é que vai ser essa história aí. Bom, a vitória do governo ontem não foi completa porque não foi aprovada a PEC dos Precatórios. Aliás, nem foi votada a PEC dos Precatórios. Foi adiada mais uma vez, parece que tinha uma discussão com relação ao teto de gastos, que o relator mudou alguma coisa e daí o Ministério da Economia não queria que mudasse, não sei o que lá. Enfim, teve alguma discussão em relação à PEC dos Precatórios, mas tudo indica que deve ser votada hoje e que tem tudo para passar no Senado. Isso é mais uma boa notícia para o governo. Não foi um dia de vitórias do governo ontem, mas se essa semana for uma semana de vitórias do governo, está ótimo, né? Vamos ver como é que se comporta a votação hoje. Hoje é quinta-feira, então é o último dia da semana que pode ser votado alguma coisa no Senado. Vamos ver se tiver novidade, a gente fala sobre isso amanhã. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.